E aí, minhas lindezas! Tudo bom, meus amores? Caraca, há quanto tempo que eu não falava essa frase! Gente, quem me acompanha aqui no canal deve ter visto na Guia Comunidade que eu tirei umas mini férias aí, né? Durante o mês de dezembro, eu tava precisando colocar a cabecinha e o corpinho em ordem, mas agora já tá tudo certo. E estamos voltando aos velhos tempos com a nossa programação normal. Então, no vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês uns recebidos da Jess Made Jewry. Então, as caixinhas... Opa! Deixa eu colocar aqui em ordem, porque senão vai cair tudo. Ó, então as caixinhas vieram assim, tá? As caixinhas das seis peças que eu escolhi pra poder mostrar pra vocês. Eles entraram em contato comigo, né? E perguntaram se eu gostaria de testar algumas peças deles. Eu disse que sim pra poder mostrar pra vocês também. Então, eu vou contar brevemente a história da marca, tá? Que a Jess, que é a criadora, desde criança, ela sempre gostou de joias. Então, ela fez uma faculdade de designer de joias. Daí, depois disso, ela fez um estágio numa joalheria. E depois que ela terminou a faculdade dela, né? Depois que ela se formou, ela teve a ideia de criar essa marca pra poder dar mais livre acesso às pessoas, né? Normais, como nós, a comprar joias, né? Produtos de qualidade e a preços acessíveis. Então, foi daí que ela criou a Jess Made. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui as peças. Mas, antes, eu queria dar só algumas informaçõesinhas, tá? Os valores do site são todos em dólar, tá, gente? Que a marca, ela é dos Estados Unidos, mas ela é fabricada na China. Então, os valores são todos em dólar. Como a gente sabe, em virtude da pandemia, o dólar está nas alturas, né? Mas, eu acho que pra presentear alguém especial pra você, ou até pra você mesmo, eu acho que vale super a pena comprar uma peça só, né? De repente, se você se interessa por alguma coisa. Inclusive, eu vou colocar aqui na tela algumas fotos de algumas peças, tá? Que eu não escolhi, mas que tem lá no site. Tem muita coisa, gente. Muita coisa personalizada. Vocês sabem que eu amo coisas personalizadas, né? Assim, joias personalizadas. Mas, tem de tudo lá. Tem chaveiro. Eu acho que tem abajur. Tem muita coisa lá. Então, eu vou deixar o endereço do site aqui embaixo, tá? Tudo certinho pra vocês. O site aceita pagamento via PayPal. Então, você não precisa ter medo, tá? De fazer o pagamento por lá, porque é tudo certinho pela PayPal. E falando agora sobre as peças, elas são de dois tipos de materiais, tá? Ou cobre, ou a prata 925, né? Que é a prata de lei. Todas as peças que eu escolhi aqui são de prata, mas lá tem a opção de dourado ou ouro rosa, tá? Então, as peças com banhos, assim, de ouro e ouro rosa, elas, por baixo, são de prata. Mas você pode escolher também o cobre, que o cobre é um material um pouco mais barato, né? Eu não sei com relação à durabilidade, porque acho que eu escolhi aqui, são todas de prata. Então, eu não vou ter como falar pra vocês sobre a durabilidade. Eu não gosto muito dessas peças banhadas, porque... não sei, gente. Dependendo, assim, da marca, eu não sei sobre a Jessie Made, tá? Mas, dependendo da marca, eu acho que o banho vai saindo com o tempo, assim, e eu acho que você tem que pagar, né, em algum lugar, em alguma joalheria, pra poder dar um novo banho, pra poder deixar com aquele brilho novamente. Então, eu gosto mais das peças em prata, mas eu peguei algumas aqui com banho, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. E sobre os colares, eles têm diversos tamanhos de comprimento da corrente, tá? Então, vai desde 40cm até 55cm. Então, dependendo do seu gosto aí, ou dependendo do mix que você quer fazer, você compra o tamanho certinho. Então, agora eu vou mostrar as peças pra vocês, tá? E no final do vídeo, eu vou disponibilizar aqui o cupom de desconto que eles deram, tá? Para as minhas lindezas. Então, simbora lá começar, gente. Eu vou pegar aqui a primeira caixinha. Ó, a caixinha vem assim, é uma caixinha de papelão, mas é bem durinha, sabe? É bem resistente. Então, a caixinha é assim, não tem nada escrito. Eu gostaria até que tivesse a logo, né, aqui da Jess Made, mas é uma caixinha lisa assim e normal. Bom, ela vem aqui dentro assim, ó, a peça, num saquinho assim, tipo ziplock. E aqui dentro é de veludo, né, um material assim pra poder guardar a sua peça depois. Então, deixa eu abrir este primeiro aqui pra poder mostrar pra vocês. Essa daqui é uma peça, no caso, que eu falei pra vocês, banhada, né? Mas, olha, o colar é assim, tem um extensor aqui e a corrente dela é assim. E vem aqui com a letra que você escolher, né? Eu escolhi a letra L. Tá dando bastante reflexo aí, mas acho que tá dando pra ver, né? Ó, gravadinha aqui a letra L. Então, essa daqui eu não lembro o comprimento da corrente, Mas eu vou colocar tudo certinho aqui no box de informações pra vocês, tá? Inclusive, o link, os links, né, dos produtos também, ó. Muito linda, gente, essa peça. Gostei bastante. Não vou experimentar, porque se eu for experimentar tudo aqui com vocês, o vídeo vai ficar enorme, tá? Mas, tá ao contrário. Mas, ele fica mais ou menos assim, ó. Gostei muito desse estilo de corrente, porque é um estilo diferente, né? Diferente de tudo que eu tenho aqui, pelo menos. Próxima peça, vamos ver aqui o que que é, porque por fora não dá pra saber, né? Então, tô pegando aqui em ordem aleatória. Ah, tá. Essa daqui é uma pulseira. Vem na sacolinha assim também. Se eu não me engano, essa pulseira aqui é de prata com zircônia. Não tenho certeza, mas, ó. Ela é assim. Cheia de pedrinhas. E aqui tem o lugarzinho que a gente abre. Com cuidado. Pra poder colocar no pulso. E depois fecha. Que eu provavelmente não vou conseguir fechar aqui, né? Sozinha. Mas, olha. Ela tem esses... Essas pedrinhas, né? De zircônia. Super brilhosa. E aqui atrás tem o fechinho, né? Que é daí a gente fecha. Deixa eu ver se eu consigo, gente. Então, ela fica assim no braço. Cheia linda. Super delicadinha também. Até pra fazer um mix também, assim, né? De várias pulseiras. Então, gostei bastante. Atrás fica aqui, assim, o peduradinho, né? Do... Do fecho. Amei. Achei linda, linda, linda. Próxima caixinha. Vamos ver. Vamos ver. Ah, esse aqui já é um colar com nome. Que eles têm também... Como eu falei, eles têm as peças personalizadas, né? Então, eu pedi dois colares com nome. Esse daqui é o de banho de ouro. Então, ela é assim, douradinha. E vem escrito o meu nomezito. Luciene. Dourado. Muito lindo. Tem vários tipos de fontes lá também pra você escolher. Então, essa daqui é bem comprida. Eu pedi mesmo propositalmente bem comprida pra poder fazer um mix de colares. E ele fica assim, mais ou menos. Ai, gente. Eu amo coisas assim, personalizadas. Achei lindo. Brilha pra caramba. Então, gostei. Muito, 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 muito mesmo. Mais uma pecinha. Essa daqui é também dourada. Mas é um dourado, assim, diferente daquele outro ali do colar com nome. E esse daqui, quando eu bati o olho, eu falei. Não, esse daqui eu preciso, gente. Por quê? Tem uma borboleta. Ó, esse daqui também é bem compridinho. Mas tem o extensor aqui. Então, você pode deixar ele mais curtinho. E tem uma pedra aqui, gente. Em formato de borboleta. Olha só que coisa mais linda. Se eu não me engano, você pode escolher a cor da pedra. Eu escolhi essa cor liláezinha aqui. Porque eu amo esse tom. E olha que coisa linda, gente. Que coisa bem feita. No meiozinho aqui tem três pedrinhas. Não sei se aí vai dar pra ver, mas acho que tá dando pra ver. No meiozinho tem três pedrinhas de zircônia. E aqui dos lados, a asinha da borboleta é uma pedra. Então, fica assim. Aqui não vai dar muito pra ver, porque eu tô com a blusa preta, né? Mas, colocando aqui assim, ó. Dá pra ver melhor como é que fica a borboletinha. Aqui com o fundo da blusa preta, ela muda até de cor, né? Mas achei muito lindo, gente. E o dourado, como eu falei, é um dourado diferente daquele que eu pedi ali, né? Então, eu não sei se é o material de baixo. Que, de repente, essa daqui, esse colar aqui com o nome é cobre com o banho de ouro. E esse daqui é prata com banho de ouro. Não sei. Mas, eu gostei bastante. Vamos ver duração. Aliás, com relação à duração, eu vou começar a usar as peças, né? Mesmo que em casa, porque nós não podemos sair ainda, né? Até chegar a tal da vacina. Mas, eu vou começar a usar aqui pra gravar os vídeos. Os colares com nome aqui. Eu vou começar a usar em casa mesmo. E depois, eu coloco um comentário fixado aqui embaixo, tá? Do vídeo. Pra vocês saberem a duração depois de seis meses. Não sei. Vou ver aí um período pra poder contar pra vocês como é que as peças ficaram, tá? Se elas permaneceram com as cores tudo certinho. Se descascou, se deu tudo certinho. Pra vocês ficarem mais bem informados. Vamos agora para a penúltima peça. Que é um brinco. Eu pedi um brinco, gente. Eu fiquei com medo de pedir anel. Porque meu dedo é horrível pra anel. E essa numeração deles é sempre muito confusa. Então, eu fiquei com medo de pedir anel. E acabar não podendo usar depois, né? Ó, gente. Esse brinco aqui, ele é assim. É uma argola com essas pérolas. Deixa eu até tirar esse brinco aqui. Que eu quero mostrar pra vocês esse. Ela fica assim. Olha que linda, gente. Isso aqui parece muito uma joia mesmo, né? Olha que delicadeza. Não é tão grande, né? Também. Então, eu achei muito bonita. Não é pesada. É assim. Tem um pezinho, mas não é pesado de rasgar a orelha, tá? Mas olha o brilho também aqui do dourado, né? Que coisa linda. E o dourado com as pérolas. Ai, gente. Achei muito lindo. Muito diferente também. Eu amo argolas, né? Mas eu não tinha nenhuma nesse estilo aqui. Então, achei maravilhoso. Deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês. Pra mostrar bem os detalhes. Olha, as pérolas são... Meia pérola, né? Acho que como dizem. Então, elas são coladinhas aqui. E o brilho dourado brilha bastante, gente. O fecho é aquele fecho de silicone. Vieram os dois aqui dentro da sacolinha. Lindo, gente. Eu não vejo a hora de usar isso tudo. E a última peça também é um colar de nome. E esse daqui é diferenciado, gente. Porque ele também tem uma borboleta. Além do meu nome, ele ainda tem uma borboleta, gente. Esse daqui eu pedi com o meu apelido, né? Que é Lu. Então, ó. Esse daqui é o Lu. E tem uma borboletinha no nome, gente. Olha só que coisa mais fofinha. No finalzinho ali do H, ó. Tem uma borboletinha. Eu achei muito lindo. O nome eu achei que fosse um pouquinho menor, né? Mas eu gostei também, ó. De longe dá pra ver bem, né? Então, eu gostei. E dá pra dar uma confundida, assim, né? Por conta da borboleta ali no final. Foi intencional mesmo. Porque eu achei lindo. E esse daqui é de prata, tá? Como vocês podem ver aí. Ele é bem prateadinho. É bem compridinho também. Eu pedi comprido mesmo. Porque eu tenho um outro escrito Lu aqui também. Que ele é mais curtinho. Então, esse daqui eu quis mais comprido. E é muito lindo, gente. Olha, os detalhes são perfeitos. Borboletinha é a coisa mais fofinha aqui no final do nome. A fonte também eu gostei bastante. E brilha muito, 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 muito. Ai, gente. Tomara que isso tudo dure bastante. Porque eu gostei tanto. Esse daqui, inclusive, eu acho que eu já vou até colocar pra usar. Eu não lembro qual foi o tamanho do colar que eu pedi. Mas eu não queria nem tão comprido assim, né? Compridão. Nem muito curto. Então, ficou assim, ó. Ele aqui já tá do tamanho certinho. Esse daqui não tem extensor nem nada, tá? Então, é bom você ver o tamanho certinho. Porque o tamanho que você comprar é aquele tamanho ali que vai ser. Ai, gente. Que lindo. Eu amei. Então, muito obrigada, Jess Made, por ter me mandado essas peças. Eu amei tudo. Vou começar a usar tudo já logo também. E, como eu falei, depois eu coloco aqui embaixo nos comentários, tá? Tudo certinho pra vocês. Como é que ficou o andamento aí usando as peças. Bom, sobre o cupom de desconto, eles deram o cupom LU10, tá? L-U-H-10, tudo junto. Pra você colocar lá no carrinho. Mas, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu dei uma olhadinha lá no site. Eles ainda estão com a promoção de Natal que eles fizeram no final do ano, tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos descontos. E eu olhei lá, fiz uma simulação. O desconto é cumulativo, tá? Então, você pode usar o meu cupom de desconto e ainda vai ganhar esse desconto do site também. Ó, 20% de desconto se você comprar duas peças. Então, na segunda peça, a segunda peça sai com 20% de desconto. Se você comprar três peças, a terceira peça sai com 30% de desconto. E se você comprar quatro peças, a quarta vai com 50% de desconto. Então, vai por metade do preço. Então, se você comprar mais de uma peça, além desse desconto que o site está dando, você ainda pode aplicar o meu cupom e ainda vai ganhar mais desconto. Então, eu acho que vale muito a pena, gente. Se você gostou de alguma peça aqui ou se você quiser dar uma olhadinha lá no site, sem compromisso, vai lá, tá? Porque eu tenho certeza que você vai gostar de alguma peça lá, gente. Eu sou apaixonada por bijuterias, joias, essas coisas assim. Então, eu gostei muito. Pode ser até que eu compre alguma coisinha por lá também. Bom, então é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, gente, pra me ajudar na divulgação desse vídeo e aqui no canal também. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho, pra toda vez que eu postar de novo por aqui, você vir aqui me ver. E eu vou deixar aqui na tela o meu perfil do Instagram, porque eu também estou voltando a ativa lá no Instagram agora, tá, gente? Eu vou começar a gravar uns tutoriaizinhos, fotografar algumas coisas aqui, inclusive fotografar as minhas joias novas, pra poder postar lá no vídeo, tá? Então me segue lá e me acompanha nos stories em tempo real. E é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!